Bateu! 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 Não acredito! Eu não acredito! Mas tu desiste! Acabou! Bateu! Caiadeio de Mauá! Em verdade a galera comemorou! Daqui a pouco eu estou pronto. Eu tinha ali meus 11 anos de idade. Meu pai sempre se voltava para trabalhar com aquelas carroças de mão, né? Só que quando eu pegava em frete eu gostava muito da sinuca, admirava muito a sinuca e corria para a sinuca. Eu lembro que eu tinha que subir ainda em uns pilarzinhos para me jogar. Mas ficava numa posição boa de matar as bolas. Quando você é bem baixinho que mata a bola assim, fica bem bonito a jogada. Sempre tem umas pessoas que não querem saber. Se você é criança quer saber se você está com dinheiro. Se está com dinheiro você aposta. Aí eu fiquei lá até uns 19 anos. Aí minha mãe mandou meu irmão me convidar para vir trabalhar com ele aqui em São Paulo. Aí comecei a trabalhar ajudando de pedreiro, né? Recebi o primeiro pagamento meu. Aí lembrei. Aí eu disse, rapaz, disse que aqui em São Paulo tem muito dinheiro, então eu vou dar uma andada. Mas não foi duas horas de jogo. Eu ganhei dois pagamentos meus. E o que perdeu falou, tu só vive disso, né cara? Só vive de jogo. Aí eu mostrei as mãos. A carriola estourou minha mão tudo. Aí ele disse, você com uma força dessa trabalhando, cara. Aí eu trabalhei os três meses e aí eu parei de trabalhar. Fui só jogando sinuca. Aí não teve mais jogador para mim. Aí foi na época que eu... Eu acho que é melhor você jogar com isso e eu jogar com esses aí. Esse aí eu vou matar. É melhor que tu vai matar mais aqui. Aqui é pouca diferença comigo. A internet ajudou as pessoas a me conhecerem melhor. Já era um campeão do Brasil. Melhor do Brasil. Só que muita gente não me conhecia. Conhecia mais por nome. Aí eu comecei a jogar agora. Comecei a viajar, mas recebendo cachê. Porque o povo já queria ir lá nos lugares. Queria ir nos lugares onde eles me convidam. Vai muita gente lá para me assistir jogando. Bater foto com o Baianinho. É isso aí. É uma tonelada de jogadores que tem aí de alto nível. Mas o que está mesmo no top mais alto de todos eles é o Baianinho. O Baianinho ele tem algo a mais do que os outros jogadores dentro da sinuquinha. Como foi o Frita na sinuca grande. O Baianinho hoje é um fenômeno. A Bahia foi que deu até hoje durante todos os tempos. Os maiores jogadores sinuca do Brasil vieram todos da Bahia. Você vê o Frita. Ele não é da Bahia, mas ele é de própria aba. Fica pertinho ali. Eu olho para a mesa assim e daqui a pouco se acho nela. Ela às vezes tem uma descaída, tem um negócio. E joga umas três fichas e daqui a pouco... Eles não unificaram a regra, nem o tamanho das mesas, nem tão bom com as caçapras. Isso aí vai diferenciando o jogador. Agora se você chegar, você tem que diferenciar. Sinuquinha é um padrão. A sinucona é outro padrão. Você vai em um torneio de sinucão, é tudo muito organizado, todo mundo impecável. Vai bater uma boleta, colete, sapato branco, tudo que tem direito, né? Tem que ser assim porque o regulamento previa isso. Sinuquinha ainda é considerado jogo de boteco. A mesinha não está na pauta das federações, nem na confederação. Mas a sinuquinha está em alta. Como diz o pessoal, se você estivesse fora do país, você era um cara bem estruturado. E aí você, nesse Brasil aqui, você tem 20 anos de cinturão. A sinuca, nesse tempo aí, só pra mim só foi despesa. Arrumar a minha despesa, arrumar a minha feira, esses negócios aí, sabe? Meus moleques também, sempre botar eles pra estudar. Até hoje eles estudam. Agora tá vindo mais coisa pro Baianinho por causa de... Tá vindo um patrocínio. E eles têm um projeto bom pra levar nós pra fora do país, jogando com os melhores. Como o Jetski, né? É, não. Ali é tudo patrocínio, tudo... A sinuquinha tá oferecendo, no primeiro prêmio, 20 mil. Agora, você acha que os jogadores vão sair da sinuquinha pra vir pra sinuca grande? A sinuquinha, toda semana, tem um torneio com 15 mil de prêmio, 20 mil de prêmio, 10 mil de prêmio. E lá é jogos apostados direto. Infelizmente, o Brasil é isso. O jogador, pra poder ser um grande jogador, tem que jogar valendo dinheiro. Isso aí não é defeito do jogador. É que o jogador precisa de jogar dinheiro pra ganhar dinheiro. Então, ele capricha mais pra não errar. Ele dá o sangue dele, dá tudo que ele tem por dentro pra não errar. Porque ele tem que levar o dinheiro pra casa. Às vezes, quando o cara tá mirando na bola, eu tô torcendo pra ele acertar. Pra o jogo não acabar. Porque só o Baianinho matando as bolas, desanima o adversário, desanima o patrão dele, né? Nós temos os caras como patrão. O cara que patrocina ele e o outro me patrocina. Você vê, o Frita morreu com 91 anos. E não teve essa vida, uma vida muito sofrida. Eu também tive uma vida sofrida. Passei fome quando era novo, lá no Nordeste. Muita fome. E saiu o Baianinho. Deve ter sido também muito sofrido. Não é como os jogadores lá da Europa, que são jogadores que com 8 anos o pai já bota. Já tem psicólogo, já tem treinador, já tem ar. Aqui a gente faz tudo na marra. E a gente se torna esses grandes jogadores que nunca querem. Se tivesse tudo isso aqui, esse aparato, todo em cima de um jogador, ninguém ganharia do Brasil. Mas se nunca. Você chega a ver o pessoal de fora jogando? É, eu acho muito bonito o jogo do Sullivan. O Sullivan, o jogo que ele joga lá, eu acho muito bonito. Muita técnica que eles têm, né? Pronto. Se eu for treinar aquele jogo, eu nunca que eu vou ganhar dele. Eu tenho certeza. A idade que eu tenho já, né? Porque ali tem que começar de novinho. A mesa é grande. Mas eu tenho certeza também, se eles viessem para o nosso jogo, eu ia dar trabalho a ele. Nós sentiremos sobre eles, né? A Mickey, está chiaramente. A baby era só dessa coisa e não massageia. Mas tu até ach也可以 esperar para que elesроишem uma consciência?